A sua empresa merece uma conexão de verdade. A sua empresa merece Conect Max. Internet 100% fibra, telefonia fixa e atendimento exclusivo. Agende uma visita. Conect Max, conectada com a sua empresa. Legenda Adriana Zanotto Senhoras e senhores, mais um PeloCast no ar. Graças aos nossos patrocinadores Conect Max. A empresa mogiana que leva a melhor internet para você. E agora estamos com a promoção Black December. Conect Max é com o valor do Black November para você aproveitar. Qualidade de internet na sua casa. Uma empresa mogiana vale a pena. Ora Unic, especializada em implante e protocolo. Melhor clínico odontológico de Mojadas Cruzes. Paladar Food, Vila Oliveira Construções. E a nossa queridíssima marca Uzi Deva. A Deva, ela que veste aqui. Eu e o meu parceiro Felipe. Que agora já tirou uns dias devido a alta demanda. Que chega ao final de ano. Então hoje ele está de folga. E o PenoCast de hoje recebe esse mito. Esse monstro. Esse cara genial. Que o esporte, que o beat me trouxe. Uma amizade muito bacana. E ele traz uma novidade. Que Mogi das Cruzes, cara. Mogi estava precisando demais. Mas a gente vai saber isso ao longo do tempo. Seja bem-vindo, Edu Rondão. Certo? Felipe, meu amigo. Prazer estar aqui contigo, cara. Suave, cara. Suave. O Edu que já me afundou em um torneio. Foi jogar de ressaca esse Mardito. Era meu parça. Sofremos na areia. Lembra, Edu? Lembro. Perfeitamente, cara. Eu acho que chega uma idade que o corpinho já não recupera tão rápido. Depois de uma noitada, né, cara? Edu, você... A novidade que a gente vai falar é da Arenas Dunas Raquete Club, né? Uma arena que promete trazer uma experiência que o Morgiano está precisando. Uma inovação. Mas antes da gente chegar nela... Cara, como que despertou essa necessidade de você criar? Você falou, poxa, acho que isso aqui é legal eu construir porque vai ser bom para os amigos. Você que é uma pessoa tão receptiva e gosta de uma... gosta pouco de uma farra, né, Edu? Ô, Felipe, cara, as coisas foram acontecendo. Eu já vim de um ano para cá, eu assistia muito vídeo de paddle ou paddle como... Não tem uma nomenclatura certa. Você puxar para o inglês, vai para o paddle, se você for... O português da Europa também é o paddle. Paddle. É, então... Mas o pessoal entende, isso que é importante. Então, cara, eu sou... Vou voltar um pouco mais então. Volte. Eu, como você sabe, eu tenho 20 anos de tênis, adoro, amo tênis. Rafael Nadal é um ídolo para mim. E, cara, o paddle, ele tem muito do tênis, né? Misturado com o squash. São as tabelas de vidro e tal. E aí, poxa, Instagram, YouTube, você vê um vídeo, dois, você começa a ficar meio que viciado na coisa. Até que você fala, poxa, é tão bom, por que não tem Mogi? Eu tive que sair com um amigo para ir para São Paulo, experimentar e realmente é muito bom. E aí você fala, poxa, Mogi está precisando. O tenista também está precisando. Ou até o beat tenista vai gostar da brincadeira. Sim. Então, aí que eu comecei a falar, poxa, pensar em trazer para cá. Essa aí que começou a ideia de pensar em trazer isso para... Na verdade, na Europa, o paddle, ele é um esporte mais aquecido do que o próprio beat, né? Na verdade, na Europa, o pessoal não conhece o beat ainda, né? Não, muito, muito. A Itália conhece o beat, a Espanha. Sim, sim, sim. Mas acho que até por conta de clima, de ser mais frio, não ser tropical como o nosso país, então lá é mais fechado, é mais indoor. E por isso o pessoal lá, o paddle arrebenta, cara. É superaquecido. Superaquecido. Principalmente Espanha, Suécia, esses países... Grandes atletas e grandes pessoas famosas aderiram ao esporte já, né? Neymar, Ronaldo, Gustavo Kirten, o Guga, né? O Guga. O Zagueiro Puyol, você tem ali o Rafael Nadal, o Carlos Alvarez, né? Carlito Alvarez joga paddle também. Djokovic. O Djokovic, o Alcaraz e Zidane. Zidane, né? Cara, vai longe. Como que funciona, Edu, antes da gente chegar na nossa arena, o paddle, basicamente? Sei que às vezes a gente não entende tão o fundo das regras, mas resumindo, o que que vale, o que que não pode? Você manja? Lógico, um pouquinho, né? Ou eu te peguei de sapetão. Não, não, não. Eu curto muito. Fui buscar aprender a jogar, assim, tecnicamente tem as suas particularidades, mas assim, superficialmente falando, cara, é um tênis com squash, como eu falei anteriormente. Tênis com squash. Ou seja, você que é um tênista profissional, que eu sei. Da categoria iniciante, menos. Então, o que que o tênis permite? Que a bola pingue uma vez só na sua quadra. A partir do momento que pingou a segunda, é ponto do adversário. Ou do adversário, ou dos adversários, se for dupla no caso. Então, só que aí entra a tabela. No tênis, se a bola quicou e você não chegou, ela passa, você não alcança mais. No padrão, já não. Então, se ela passou de você, ou às vezes até você... É interessante você deixar ela passar. Sim. Para bater na parede, você pegar ela na volta, antes de quicar a segunda vez. Então, basicamente, é isso daí. Você usa a tabela a seu favor. E a tabela, tem alguma regra para usar ela? Ou, vamos supor, a bola bate na tabela, eu espero ela voltar e eu mando para o outro lado? Ou eu posso bater ela de volta na tabela e ela ir para o outro lado? É, de duas, uma. Ou você espera ela bater para pegar ela voltando e jogar direto para outra quadra. Sim. Ou, antes de ela bater no vidro, você faz a batida para o vidro para que ela volte lá por tabela. Entendi. Entendeu? Muitos jogos, a gente vê, o pessoal, eles podem sair fora da quadra para pegar aquela bola que estava out, né? E voltar ela para o jogo. Exatamente. Isso é o que dá o grande drill do padel, né? É uma coisa muito diferente. Cara, a gente fica olhando como é que os caras conseguem, tem que ter um preparo muito bom para isso também. Tem uma visão, habilidade, tem que ter mão, mas é isso mesmo. Se a bola, ficar na sua quadra, subir, passar dos três metros, se eu não me engano, né? Que é o entorno, você conseguir sair pela lateral, você pode voltar, mas já jogando direto para a quadra adversária. E aí, depois você retorna para a quadra e continua o drill. A bolinha do padel, ela é mais pesada, mais leve que a do tênis? Cara, ela é bem parecida, bem parecida. Eu não vou te afirmar sobre peso, mas ela é um pouquinho maior. Ah, ela é maior. Ela é um pouquinho a coisa maior. E a raquete do pedal, ela é mais gorda que a do beat, né? Aí sim, aí na verdade a do beat é derivada... Do pedal? Do pedal. O pedal é um pouco mais antigo que o beat. E o beat puxou os materiais e deu uma perfeiçoada, uma ajustada. Hoje mais o formato dela e algumas configurações. Mas é bem parecida, segurando uma na outra, é bem parecida. E uma das novidades também que nós teríamos lá na arena, além do pedal, né? Que talvez seja o nosso carro-chefe. Vão ser cinco quadras de beat. E a tão queridíssima, que eu não vejo a hora de pesar nela, a de picobol. Essa você gosta também? Eu gosto, eu vejo os americanos. Isso tá muito em alta nos Estados Unidos, né? Nossa. É uma febre nos Estados Unidos. Ali é negócio pega. Ali é forte. Porque eles começam... Eu fui estudar a regra e falei, meu, que doideira. Tipo, o saque tem que ser assim, a bola não pode cair antes. Meu, é uma parada. E assim, eles ficam trocando uma bolinha leve e do nada tá pancadaria. Exato, exato. Era o momento certo pra começar a acelerar. Ele... A contagem é diferente, né? Que são 11 pontos. Sim, não é uma contagem... O pedal chega a contagem. É igual do tênis. É igual do tênis. Porém, do picobol, não. Bom, aí já são 11 pontos pra cada set. E aí, é isso que você falou. Existe a cozinha, que é o centro. Sim. É um recuo muito próximo à rede dos dois lados. Enquanto você vai trocando bola ali, de uma cozinha pra outra, o negócio tá lento. Tá leve. Habilidade. Agora, a partir do momento que você levantou um pouquinho mais a bola, aí o adversário começa a acelerar. Aí começa a pancadaria. Entendeu? Então... E a bola, ela tem vários furos, né? Tem, tem, tem. A bola do picobol. Tem, tem. É, você imagina... Você imagina você jogando o beat... Até o beat, que é um pouco murcha, ou o tênis, que a bola é dura. Você dá uma pancada ali a um metro e meio, dois metros, o cara não tem nem como reagir. Não tem tempo de reação. E essa pancada, a bola de furo, o vento... Exatamente. Aí, questão de física... Sim. Então, ela já não anda tanto. Então, você tem mais tempo de reação. Mas, cara, é um esporte muito legal. E é o que você falou. Esse eu não tive o prazer de jogar ainda. É, eu também ainda não. Assisto. Aproveitando aí, a gente, poxa, fez uma parceria com uma marca americana, que patrocina o Ben Jones, que é o número um do mundo. Então, a Jula vai estar com a gente aqui, nos assessorando, não só em regras, em materiais, como promovendo e difundindo esse esporte, que aqui no Brasil é muito pouco conhecido. Mas, nos Estados Unidos, os caras, Flórida, Califórnia, dominam. Os caras pegam uns estádios, quadra de tênis, e dentro da de tênis, eles fazem quatro, seis quadros de picobol e enchem o negócio lota lá, cara. É, eu acompanho os vídeos. Nossa, eu vejo a hora de estar ali, né? Agora, um dos principais diferenciais, agora falando da nossa arena, Arena Duna, da Raquete Club, o que esperar dessa arena? O que esperar de uma arena que promete mudar a experiência do Mojiano quando se trata em um esporte de raquetes? Felipe, cara, eu sempre busquei na minha vida fazer sempre o melhor, cara. Então, qual que é a ideia inicial? Primeiro, ter vários esportes de raquetes, esportes diferentes que não tem na nossa cidade e para ter um diferencial das demais arenas. Em relação ao ambiente, cara, eu imagino que, né, estou trabalhando para que seja um ambiente muito confortável, não no sentido de luxo, mas aconchegante, familiar, sabe? Você tem que pensar em todos os aspectos para deixar aquele seu cliente, o seu amigo que vai estar na arena, sabe, confortável, sem pressa de ir embora, ele tenha condições de usar um bom vestiário, sabe, para depois trabalhar tranquilamente, um bar com opções, né? Então, cara, a gente procura fazer o melhor, é o que eu estou buscando, o melhor para o nosso Mojano. Se tratando de melhor, a gente tem praticamente o melhor chope, né, como parceria, que é, talvez foi uma das primeiras coisas que você fechou, pelo que eu acompanho, você colocou... Uma primeira que você percebeu mais rapidamente, né? O cara mandou uma foto, meio, estou fechando o melhor chope. Que é a Zeve, né? É a Zeve. Essa parceria aí que vem com a cervejaria e o chope na arena? Sim, 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 cara. Lógico, a gente vai ter as opções que todo mundo busca e tem hoje em dia, porém, como eu quero fazer algo diferente, eu tenho que ter um diferencial também no chope. E aí, em reunião com o Micael, que é um cara excepcional, um cara muito gente boa, e que tem um produto maravilhoso, eu gosto. Então, assim, eu só fui atrás das épocas que eu já conhecia, eu já tinha experimentado e, meu, ele de braços abertos me recebeu e, ó, tamo junto, Zeve lá à vontade e vamos vender. E o pessoal vai gostar muito, com preço bom, com qualidade maravilhosa. O seu já está pago lá, eu já falei para você. Que bom, que bom, que bom. Gosta sim. E a questão de gastronomia, o que esperar? Hoje, inclusive, né, hoje, talvez algumas arenas se destacam por gastronomia, né? Ainda em Mogi, a gente não tem alguma, um diferencial nisso. Tem alguma coisa que você prepara pensando nisso? É, cara, é uma área difícil. É uma cozinha, é uma área difícil. É, é. E é difícil você agradar todo mundo. É, então, assim, a gente inicialmente pensou em um bom bar, com várias porções diferentes, gostosas, e alguns pratos executivos. E mais, um restaurante na sequência, e aí sim, com uma gastronomia diferenciada, mais chique. Mas, cara, isso a gente está analisando para ver até onde vai. Então, assim, o bar vai ser, vai ter praticamente tudo o que você almeja. Almeja. Agora, daí, para uma gastronomia, para um restaurante, é o que a gente ainda está... É um segundo passo. É um segundo passo, cara. Tem que ser com muita calma, e se for fazer, tem que fazer bem feito, com um chefe conhecido, e etc, etc. Agora, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, gente. Um dos pontos fortes também, né? Um dos pontos fortes da Arena, além dessa questão do diferenciais que você está colocando aí, é a localização dela, né? Aliás, onde vai ser a Arena Dunas Raquete Club? A gente está falando, e às vezes você está viajando. Mas vai ser onde esse caralho? Calma, a gente está chegando a esse ponto. E ela vai se localizar ali na Ponte Grande, podemos dizer, né? Ponte Grande, não é Ponte Grande. Eu chamo de Vila Industrial. Vila Industrial, verdade. Vila Industrial. Eu que viajei, Vila Industrial. Até porque eu nasci, joguei muita bola naquele campo, que é o nosso oficial de Mogi das Cruzes, né? Sim, sim. Do atual União. O famoso Nogueirão. Nogueirão. Fiz muitos gols lá, você já deve conhecer a história. É, tem umas paradas que é difícil de acreditar. Ah, mas a gente finge que acredita aí. Não, faz tempo. Segue o bairro. Faz tempo, faz tempo. Sim, sim. Vai ser lá na Vila Industrial, ali na Perimetral, como referência ali na Avenida do Chibata. Em frente à Igreja Burn, né? Em frente à Igreja Burn, né? Sim. E, assim, cara, a gente precisava de um espaço grande. No centro não tem condição, Vila Oliveira não tem. E ali a gente achou um espaço muito gostoso. A hora que você está lá, você sente uma tranquilidade, mesmo não sendo à beira da pista, dentro da arena, você vê a serra, você sente uma, sabe, um conforto de estar ali. E, além do que, a gente também fica no meio, dando acesso, no acesso do pessoal de Suzano, Brasubas, o pessoal do Aruan, o Jazim, que vai jogar pádel lá em São Paulo. Ah, você tem um acesso muito grande aqui. Eles já estão ali. Quem está na Vila Suíça, em César de Souza, rodeio, já cai ali. Ou seja, cara, é fácil para todo mundo que você foge daquele trânsito da cidade, do centro da cidade, pela Perimetral, tem algumas ruas, algumas vias principais, você chega ali em seis minutos, sete minutos da Vila Oliveira para lá. Então, é muito tranquilo, cara. Eu gostei bastante. Estou feliz com a escolha. Bacana. Na verdade, todos os mojianos estão aí, estão felizes com a escolha, mas, antes de você entrar nessa área, então, você... Ih, cara, e o que é o Du, né? O que é o Du, no momento família dele? A gente vê que você aí é um cara, meu, familiaça, né, cara? Você é um cara que desfruta de um lazer que, às vezes, até irrita com quem segue o Du. Porque do Nasa está trabalhando, o cara está postando. Estou bebendo, estou bebendo, estou bebendo. Não exagere, vamos pensar que eu sou... Eu tenho que... Vamos pensar que você é alcoólatra. Eu sou alcoólatra, cara. Não exagero. A próxima arena dos anônimos, empresários anônimos, alcoólatras. Ah, Deus. Mas o que é o Du, nessa parte família aí que você carrega, que você tanto coloca, né, e tanto reconhece, né, esse amor familiar aí? Faz questão, né, de estar junto. Ah, eu faço, cara. Eu adoro. Eu sou bem caseiro, família. Lógico que eu gosto dos meus amigos, tomar uma no clube. Mas, cara, eu estou há 37 anos com a minha esposa, ou seja, desde os 12 anos de idade. Desde os 12 anos, cara. 12 anos de idade, cara. Eu tenho uma filha de 17 anos, Amanda, maravilhosa, linda. Eu vim de pais que, né... Já tem essa parada de família. Já tem. Sempre nos educaram bem. Irmãos que não gostam do outro incondicionalmente. Cara, então, assim, eu sou muito, muito, 100% família, cara. Adoro. Ficou fácil, né? Ficou, ficou. A ponto de, às vezes, não querer nem sair pra... Como que foi a família na hora que você falava montar uma arena? Apoio na hora. Total, total. Principalmente da minha esposa, né, cara? Aliás, a Ana Cláudia já está comigo há muito tempo e... Nunca bateu de frente. Ou seja, ela sempre me apoia. Eu fui a primeira em qualquer situação. E acho que talvez ela tenha sido acho que a que mais... Falou, vamos, vai. Não, vai que vai dar certo. E hoje, cara, a gente sabe que a situação econômica do país, do mundo, é muito complicada. Então, você aposta lá, dá um all-in. Um all-in, né? A linguagem do pouco. Você conhece o termo, né? Claro. Já perdi muito dinheiro nessa palavra. Então, para você apostar as fichas num empreendimento desse, que é oneroso, é um investimento que não é baixo, eu sei de um... Apesar de, sim, estou fazendo com todo o prazer do mundo, porque eu gosto do esporte, sempre fui do esporte. gosto de um belo bar. Sim. Gosto dos meus amigos. Você é um cara que tem uma amizade recente, mas, cara... Recente, mas parece que você conhece tão há um tempo, né? Muito, muito. Então, por conta de tudo isso, a gente falou, não, então vamos, vamos encarar, vamos para cima, e eu tenho certeza que... Eu já estou colhendo alguns resultados que eu não imaginava. Antes da inauguração, quando inaugurar... Tem muita gente abraçando a arena já, né, Odo? Tem, tem, tem. Acho que esse é um dos grandes diferenciais que tem muita gente já colhendo com os braços, você não vê aquelas inimizades, aquelas pessoas falando, vai dar errado, ou aquelas pessoas falando, pô, isso aqui não vai pegar aqui. Muita gente falando, pô, não vemos a hora de inaugurar a Arena Dunas Raquete Club, né? Sim, cara, é uma coisa diferenciada, acho que vai dar certo, hein? Aí entra um pouquinho também aí do que você falou, cara, eu tenho muita amizade, tem muita gente que... Pode ser que tenha alguns que eu não goste, eu não sei, deve ter, mas tem muita gente que eu estou vendo aí que, sabe, está junto, é parceiro, me ajuda a todo momento. Cara, o negócio está tomando uma proporção maior do que eu imaginava. Isso é bacana, isso é bacana. A gente chega na Arena Dunas Raquete Club, que em breve será inaugurada aí, são cinco quadras de beat tênis, né? Teremos questão de aula, vamos falar um pouco agora do beat, o que esperar do beat tênis além do ranking, né? Que nós já vamos organizar lá, que será o resenha do beat, está escalado para ser todo lá no Dunas já. A gente espera, a gente espera não, a gente já vai reservar para o resenha, para a galera do resenha, o primeiro torneio vai ser de vocês. É, isso aí já está, além, inclusive, o Bruno Cachilho, aquele safado que bebe de segunda a segunda, mas a gente já precisa, é o primeiro torneio, a gente falou, meu, vai ser no Dunas, porque a gente quer reunir e mostrar, na verdade, mostrar o potencial e a qualidade que você está trazendo, né? Mas o que esperar do beat, o que esperar do beat tênis lá? São cinco quadras de beat. São. Eu vi que os caminhões já estão lá derramando a areia atrás de areia. São vários caminhões. É muito caminhão... Nossa, são... Você imagina, vamos falar aí de quase 500 toneladas de areia. Puta merda. Dá para dar peixinho à vontade. Dá, dá. Peixinho à vontade. Areia é uma areia de qualidade, de descalvado. E, cara, do beat. Lógico que a gente está buscando trazer os melhores, pelo menos. A gente sabe que depende muito da agenda de cada um. Sim. Todo mundo já está aí compromissado com algum clube, com alguma arena. mas eu venho já negociando com, cara, professores de ponta. De alto escalão. De alto escalão. Não só homens, como também as meninas. Importante, né? Para a gente, para todo o público. Tem umas que sentem mais à vontade com homem, outras com mulher. Então, a gente quer atender a todos. Um também, um colega que está praticamente fechado para a gente trazer uma novidade que é o público kids. Público kids. Interessante, hein? É. A gente percebe que o público kids e até o da terceira idade, a gente pode criar uma situação para que o jogo fique mais interessante também. Sim, entendeu? São pessoas que às vezes ou acham que estão muito acima da idade ou também se sentem muito novas para jogar com os caras, atletas como você, por exemplo. Sei. Mas a gente vai criar um espaço para eles, sim, cara. O espaço da tarde ou da manhã, que é um espaço que a gente normalmente está um pouco mais tranquilo. Então, a gente está buscando professores de ponta para aqueles atletas que querem evoluir. A gente vai ter professores para os iniciantes e também buscar o público kids e o pessoal da terceira idade e dar uma atenção para eles. Quem não conhece o jogo paddle e quiser jogar, vai ter instrução, vai ter... Como que vai funcionar essa integração para conhecer o Sport Paddle? Então, a gente já está providenciando a capacitação de professores de tênis para dar aula, mas a gente sabe que aqui em Mogi também, se for só uma brincadeira, rola soco, é tranquilo. a gente há um, dois amigos que querem bater uma bola, com certeza eu e mais um outro amigo que já jogamos, a gente tem condição de brincar com eles. Como tem outros em Mogi que eu sei que jogam e que também podem brincar, mas a gente vai ter sim para 2023, o pessoal capacitado. Capacitado a fazer essa integração. não vou citar nomes agora, mas são professores que a gente confia no trabalho. Totalmente. Agora, uma coisa interessante, além da gastronomia, além das quadras, além das questões das modalidades que tem a Arena Dunas, tem vários parceiros entrando lá para agregar. A gente tem a Summer Pro, a gente tem poxa, a vai me ajudando aí, a Soderlin, que é uma das de umas marcas também, está aqui, é uma marca conhecida mundialmente. Tem a Jula, também, a Jula, que é a marca americana de pickleball. Então, assim, se for dar uma resumida. A Arenas, antes de abrir, já tem seus 10 parceiros fácil aí, tem, 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 você conhece, que você está comigo. sim, aí você tem a Zeve. Tem, tem a Zeve, que é a choperia, a cervejaria, a Zeve. O pessoal do Ovos Pasteruzados, como que é o nome? Tem a Clagel, do meu amigo, Guilherme Stigliano, a Summer Pro, do Bruno Godoy, que é um colega, um amigo. A Soderlin, como você falou, cara, a Soderlin é uma marca conhecida mundialmente, muito forte no paddle. Muito forte no paddle. É, porque eles são da Europa e o paddle, né, o paddle, ele é, é, muito forte lá também. e, cara, o Bill, que é o distribuidor aqui no Brasil, é um cara excepcional, um cara que a gente fez uma amizade e está, está aí no dia a dia comigo, está apoiando. Quem mais tem? Tem o consórcio Savol, do Walter Rondon, do Walter Henrique, que é o meu irmão. Sim. A gente tem a Jula, que é a empresa americana, que patrocina o primeiro do mundo, que é o Ben Jones, e também a Simone Jardim, que é uma brasileira. Caraca. Que já foi número um do mundo, hoje deve ser top 6, 7, e que mora lá há muito tempo, né? Então, é uma marca muito forte lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, estão difundindo esporte. Cara, tem, tem outras aí também, é que são várias, até eu estou me, não, é verdade. Estou me perdendo aqui, viu? Depois a gente toma bronca dos patrocinadores, porque a gente não lembra, né? Mas, é, beleza. E chegando nisso também, a questão de atração, atratividade, né? O que você pensa pra, como que a Arena Dunas pensa pra conquistar o Mojiano, pra conquistar o atleta? Cara, aquela pergunta de rasteira no saci, que você não espera e a gente manda. O que você pensa pra conquistar? O que o Arena Dunas, Raquete Club, vem pra, pra, de inovação aí, pra conquistar o, e fidelizar o atleta Mojiano, né? Vamos lá, vamos lá. Fora o que eu já mencionei aqui, que foram coisas pra cacete, que são bastante, são bastante, bastante diferenciais, como vários esportes diferenciados, um belo de um bar, aliás, um bar que eu não quero que só conheçam os atletas, os, né? Que utilizam a Arena, mas a gente tá num, num local que tem um fluxo muito grande, então um happy hour ali vai ser... Top. Top também, o cara que tá voltando do trabalho e tal. É, e eu vou falar por mim, cara, eu sempre, é, tive uma coisa na, na minha vida profissional, cara, que é o atendimento, Felipe, eu acho que isso aí faz diferença também, cara. Demais, né? É, é, tratar aqui, saber o que o cara gosta, como ele gosta, sabe, tá servindo, perfeito ninguém é, mas, eu acho que buscar excelência no atendimento, cara, é, agilidade, excelência no atendimento, e, o ambiente tem que ajudar, e é, e é o que eu tô fazendo hoje, né, cara, trabalhando pra que, tudo isso, tanto a parte de atendimento, como estrutura, pra receber as pessoas, estejam, top, tudo de acordo, Tudo de acordo. Você é um cara viajado, né, Edu? Você gosta de viajar, né? não é tudo isso, eu gosto, eu gosto. Mas, quando você viaja, você, você, você observa, você traz referência, você fala, isso aqui é bom, isso que eu gostei. Então, cara, eu, 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 eu viajei muito, muitas vezes pros Estados Unidos, cara, eu sou meio que, ah, eu vou pros Estados Unidos, tanto que na, na, na fase do tênis, eu já assisti. Você assistiu vários jogos? Vários. Qualquer experiência? Você já viu Nadal na quadra? Do meu lado, Charapola, Nadal, responde do meu lado aí, Nadal. Eu não tive essa tão próxima assim, de conversar, mas muito próximo da pessoa. Caraca. Então, Miami Open, eu fui três vezes pra lá, e lá é legal que é misto, né? É masculino, é WTA, que é o feminino, e o ATP, que é o masculino. Já fui pra Indian Wells, pra, pra, assistir o torneio de Indian Wells em Palm Springs, que é um maravilhoso, chique. Então, assim, e a mulher fazendo compra, né? Sempre assim, né? Senão não tem sentido, né? então várias vezes deixei de ir pra outros lugares, pra Estados Unidos, aí depois chegou a pandemia, aí agora dei uma sossegada. Agora só tá indo mais pra Magic City, Suzano, as viagens são mais curtas agora. Tá um pouquinho, tá um pouquinho, Guararema que é pertinho. Guararema. É, é. E você gosta de pegar essas referências, de ver, tipo assim, o que que, putz, o jeito que esse cara serviu o shopping é legal, quando tiver um negócio vai ter que ser assim. Você é uma pessoa que durante a sua jornada da experiência, você observa, você pega aquilo que é bom? O que que acontece, cara? Você acaba observando o que é interessante naquele momento, naquela fase da vida, o que não é a minha de hoje. Então, naquele momento, cara, eu era um cara que eu não vivia, eu não conseguia andar sem celular, eu viajava com a esposa o dia inteiro no celular, por conta do escritório que eu tive por 25 anos. Então, eu buscava mais a descontração, a diversão, mas agora com o projeto da Arena, eu venho já de um ano pra cá, chegando tudo, onde eu paro, onde eu vejo, já olha, ver detalhes, o que que eu posso aproveitar de bom, o que que não. E você que é um cara que tá, não sei se é tão ligado na tecnologia, tá entrando em algo que precisa de uma tecnologia absurda, né? Então, mas aí a gente conta com amigos, parceiros, Você tem que, ah, porque, meu, são sistemas, são a vitrine digital e você tem que, de repente, sempre tá ali, falei, meu, peraí, eu sei construir, cara, eu sei fazer, mas essa porra de tecnologia vai se fuder. Não, não é fácil não, é um mundo que você tem, você vai aprender no dia a dia, você pesquisa, conversa com um, com o outro, mas é o que você falou, cara, é sistema de gestão, é sistema que controla o acesso, é sistema que, que é o PDV do, da linha de frente de bar, sim, é a mídia que os amigos ajudam, toma aí, é, cara, então, outros diferenciais também é o próprio app, né? Você gostou, cara? É, vamos lançar, né? Vamos começar a divulgar para o pessoal, nós vamos começar a divulgar porque já dá para fazer um pré-cadastro, eu acredito que você deva, é, abrir uma, 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 digamos, uma, não sei se é uma promoção, mas é uma exclusividade para quem fazer o pé-cadastro, ganha um chope da Zebe, não sei, mas olha, uma campanha, uma campanha, tem que ter uma campanha, tem que ter um benefício para quem fazer o pé-cadastro, se estão na Arena Dunas, né? Vamos pensar nisso. Não, essa categoria iniciante foi uma brincadeira, porque hoje você evoluiu, eu sei que você está fazendo aula escondida aí. Estou fazendo alguma, né? então... Domingo a domingo... Eu vou atualizar seu cadastro, fica tranquilo. E quando você pensou no app, é realmente, né? As exclusividades da Arena, né? Você, você filtra, né? Um público mais seleto, que de fato vai vestir a camisa da Arena, né? Com certeza. Tem gente, a questão do app, viu? É, então, a gente, assim, começou com a busca, primeiro, de um sistema de gestão. A maioria deles, pelo menos eu não encontrei no Brasil, um que fizesse a gestão do clube e do bar. Então, aí teria que ter dois sistemas. Aí, depois de muita busca, eu encontrei um sistema espanhol, que é... muito forte na Europa, o Pado, que atende as academias, as arenas lá, e um pouco de beat. Então, ele já tem essa bagagem dos dois. Sim. E também... Bar. Do bar, né? Que faltava. Cara, depois de duas, três, quatro reuniões, eu vi que o sistema era bom, que me atendia muito bem. E, junto com isso, eles já oferecem três aplicativos. é o da Arena de Gestão, o ODM. Sim, o ODM. O dos amigos e alunos e clientes, e o do professor, que eles chamam de monitor lá, O termo dele. Ou seja, cada um com as suas permissões. Exatamente, cada um com as suas permissões. E para o professor, que eu acho que é uma das novidades aí, apesar do aluno, deve ser bem legal, você viu que tem notícias, que a gente posta notícias, você reserva online, pode pagar online, você tem várias coisas ali, recebe, você pode, você tem um... Agendamento com jogadores, né? Tem a rede social, que você pode solicitar amizade para outros alunos, criar, fazer um círculo ali de amizade. E a novidade é o do professor. O do professor, ele vai ter as permissões de, de postergar uma aula, por conta de... Previsão do tempo. Previsão do tempo. Ele pode mudar o nível do aluno, que evoluiu. Sabe, ele tem... É um conforto para o professor. Ele não é... A gente deixa tudo na mão, ele só vai ali ajustar do jeito que ele quer. Então, assim, bem... Um sistema, no geral, muito bom. Eu gostei. Show. Se você gostou, está falado. Du, previsão. Previsão. Arena Dunas, Raquete Club, para estar mojando com raquete na mão, tos alto, play. Vamos lá. Eu gostaria que tivesse sido esse mês. Eu queria começar em dezembro. Mas a obra e... os imprevistos de obra e etc. não permitiram. Então, se Deus quiser, se tudo correr bem, acredito no papai do céu lá em cima. Janerola. Em janeiro de 2023, está... On. Vamos fazer uma brincadeira de inauguração, Claro. menos uma semana de brincadeira. Uma semana, né? Segunda a segunda. Tentar trazer uns profissionais da IGN. Jogos, sim. Para fazer exibição para a gente. Então, a gente vai tentar aí atender vários públicos no período da inauguração, cara. Ou seja, prepara, Janerola, aí que Arena Raquete Club chega. Voltando para o seu lado, qual que é o seu maior sonho hoje? Cara, o meu maior sonho? Do nada. Essa aí não estava aqui no script, não. No script. Qual que é o seu maior sonho hoje, pessoal? Cara, se for para o lado profissional, cara, é lógico que é ver dando certo tudo que eu estou trabalhando. Sim. Pela Arena. Então... Colher os frutos. É colher os frutos, cara. É isso que eu busco, almejo. Agora, em relação à vida pessoal, cara, Deus já me abençoou bastante. Lógico que todo mundo tem problemas. Sim. Mas, cara, eu quero continuar mantendo a minha família maravilhosa, que eu amo. E não tenho muita ambição, não. Muita ambição, não. Tem algum lugar que você nunca conheceu e deseja conhecer ainda? Cara, por conta de muitas vezes para os Estados Unidos... Só para os Estados Unidos? Eu não fui para a Europa. Você sonha ainda? As duas viagens que eu... Que era para ter feito, eu acabei mudando na última hora. E... Então, agora, com a questão do paddle ou pedo... Pode ser puxar. Quem sabe a gente vai brincar lá um pouquinho, lá na Espanha, lá... Espanha, né? Ali, o rei da Espanha, lá na época, quem difundiu esporte, isso há uns 40 anos atrás, aí. Então, a Espanha seria legal conhecer. Show de bola, show de bola. É isso, senhoras e senhores. Esse foi o nosso bate-papo aí com o Eduardo Rondon. Ele que está trazendo uma arena raquete club aqui para a Mogi. Você vai poder desfrutar de paddle ou paddle. Como você quiser, prepara a sua raquete, prepara a sua jogabilidade. Para quem ama um esporte de raquete, lá teremos ainda picobol e beach tênis. Além de um bar gastronômico... Gastronom... Gastronom... Um bar top, foda, vai. Eu não consegui falar a palavra gastronômica aqui. Mas um bar com um dos melhores chope que é a Zeve. É claro que ele terá também outras opções de cerveja. Mas o grande carro será o chope da Zeve, que, meu, é bom para um caralho esse chope. É sempre gelado, diferente, né? Se eu não... Se eu salvo me engano, é a primeira arena de Mogi que terá chope, hein? Primeira arena de Mogi que terá chope. Eu conheço as arenas, eu jogo nas arenas. Sempre só cerveja. Mas essa vai ter um chope gelado e eu tenho certeza que a questão de receptividade e o atendimento dessa arena será o grande diferencial. Porque o Edu sabe cativar um ser humano e ele não vai moscar nessa parte da arena. Certo, Edu? Edu, recado final aí para quem quer conhecer ou para quem ficou curioso. Qual é a mensagem que você deixa? Ó, pessoal. Dunas vem aí, como o Felipe falou, janeiro de 2023, se Deus quiser. E a gente vai estar lá de braços abertos para receber todos os atletas, os amigos e para deixar vocês aí confortáveis e felizes no nosso espaço. e agora agradecer ao meu amigo Felipe, que, cara, desde o início... Tamo junto, desde sempre. Eu não quis nada em troca, só pela amizade. Me ajuda... Acho que eu estou mais atrapalhando do que a ajuda da noite. Não, não. Nos bastidores aqui, vocês não sabem. Mas esse cara me ajuda muito, eu sou grato a ele e gosto muito dele. Obrigado, Felipe. Tamo junto. Teve um dia que ele pagou já com a feijoada. O cara é tão lerdo que não estava com fome. Foi lá e pediu duas feijoadas. Tem que levar comida para a casa inteira. Senhoras e senhores, o Pelo Cash volta semana que vem, em terça-feira, 20 e 30. Lembrando que o Brasil está um na Copa, hein? Chupa, Argentina. Tamo chegando. Vai, Brasil. Vai, Brasil. Obrigado. Tchau. Valeu, abraço.